Eu não poderia passar pelo São João de Campina Grande sem deixar de registrar esse momento que é muito especial no nosso show e se depender de mim sempre que eu pisar nesse palco eu vou ter o maior prazer e o maior orgulho de homenagear e deixar ele sempre vivo nas nossas memórias, Gabriel Diniz. Swing do GD Ninguém avisa, amigo, é Mas eu era mais que seu amigo Era o seu namorado E você não deu ouvidos Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta Você nunca me enganou Eu fingia que não sabia Mas eu tinha detalhado Seus passos e as suas mentiras Quem brinca com fogo se queima E eu só tenho a cara de besta O pior é que agora Você tem que colher o choro Porque eu não te quero mais Tem pintada de ouro Não me diga que eu não avisei Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem duas e três Falei zero e você brincou Mas quando eu digo que acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou É o GD Não me diga que eu não avisei Diz ae Mas quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que acabou Acabou Não me diga que eu não avisei Não foi uma nem quatro e três Falei sério que você brincou E quando eu digo que acabou Acabou Mas quando eu digo que acabou Acabou Não me diga que acabou